E aí pessoal, tudo bem? Eu espero que sim! A gente vai começar esse vídeo falando um pouquinho de ritmo, de leitura musical e eu vou usar o método Essential Elements de violino e um exercício somente rítmico dele. Para a gente começar esse vídeo você pode fazer me acompanhar aí, eu vou colocar embaixo a imagem da partitura. A gente vai utilizar nesses três exercícios rítmicos no método, são os exercícios 37, 38 e 39, apenas a figura da semínima e a sua respectiva pausa, tá? Essas que estão aí do lado. Ou seja, ou você vai bater palma junto com a nota valor positivo ou você vai estar em pausa, continuando contando a pulsação, tá ok? Então não é difícil, me acompanha aí, treina assistindo esse vídeo junto comigo, enquanto eu estiver batendo palma junto comigo, mas presta atenção na leitura, na imagem da partitura que vai estar aí embaixo, beleza? A gente se vê lá do outro lado, então depois desses três exercícios eu volto para falar um pouquinho mais. Valeu! 37, rosin wrap number 1. 38, rosin wrap number 2. 38, rosin wrap number 2. 39, rosin wrap number 2. 39, rosin wrap number 2. 38, rosin wrap number 3. 40, rosin wrap number 3. Bom, observa agora que a gente vai aplicar essa semínima, esse tempo de semínima, da forma que apareceu no exercício ritmo, a gente vai aplicar ele numa escala descendente de ré maior. O que significa isso? Bom, a escala de ré maior é uma seleção de notas pré-definidas, são sete notas específicas. Descendente significa que começa na nota mais aguda e vai até a nota mais grave, vai de ré a ré, mas de um ré mais agudo para um ré mais grave. Então dá uma olhada nesse exercício junto com o áudio e presta mais atenção no ritmo, tá bom? Então, nessas semínimas que pulsam junto com a música, tudo bem? Então presta atenção nisso. Mesmo que você não esteja entendendo perfeitamente qual nota, qual o nome de cada nota que está aparecendo ali, mas pensa primeiro no ritmo, a nossa ideia aqui é deixar o ritmo bem firmado na sua mente, ok? Então, bora lá! 31, down the D scale. Então, bora lá! Gostou? A próxima etapa a gente vai conferir o mesmo ritmo sendo aplicado na escala ascendente, ou seja, começando na nota mais grave, no ré mais grave e indo até o ré mais agudo, né? Ré, mi, fá, sol, lá, si, dó, ré. Você pode pensar nessas notas enquanto você lê, tá bom? Ré, 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 pausa, mi, 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 pode cantar junto, ok? E aí, observa que agora a gente faz exatamente o caminho inverso, colocando os dedos e não tirando os dedos do violino, igual a gente fez no exercício anterior, beleza? Bora ver. 32, Essential Elements Quiz, up the D scale. 1, 2, 3, 2, 1. música Pessoal, o que acontece agora a seguir? A gente vai começar a usar uma outra figura, a figura da colcheia, ok? Normalmente ela aparece em dupla, do jeito que você está vendo aí. E quando você está contando o tempo, até agora a gente tocou a selínima que, no nosso caso aqui, nesses exercícios que a gente está demonstrando, elas ocupam uma pulsação, certo? Você canta lá, ré, 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 ré. A colcheia vai colocar duas notas onde antes havia uma só. Então você tem a mesma pulsação aqui, batendo constante. E você vai ter, ré, 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 ou mi, 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 ou dó, 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 ok? Se o tempo, ele, ah, é um fole que abre e fecha, então ele tem a parte de baixo e a parte de cima, né? Abre e fecha. Então o que vai acontecer? Uma dessas colcheias está embaixo, a outra está em cima. Tá bom? A primeira está no chão, a segunda está no teto. Então, o próximo exercício que vocês vão ver, está acontecendo isso. E aí, eu quero que vocês peguem, ao invés de ficar batendo palma novamente, peguem aí duas canetas, dois lápis, e vocês vão acompanhar a leitura, marcando o ritmo com essas canetas. Tudo bem? Junto comigo. E você vai associar o que está acontecendo. Pode ser que você se confunda no começo, porque essas duas colcheias estão aparecendo com um risquinho só, ligando as quatro, mas é uma forma de se escrever, não altera nada. Pode aparecer ligando duas colcheias, pode aparecer ligando quatro colcheias. É a mesma coisa, tá bom? Então, é um pulso para cada duas. Tá, ti, 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 um. E aí, com a caneta, você vai fazer o ritmo. Tá, ti, tá, ti, tá, tá. Tudo bem? Vê no vídeo, fica mais fácil. Pega a sua caneta aí e me acompanhe. Esse último vídeo que vocês viram, esse último trecho, a gente viu só o ritmo. Agora, a gente vai juntar aquela ideia inicial da escala descendente, lembra? E a gente vai juntar com esse ritmo do peperoni. Trabalhar em casa da Miss, né? O ritmo do peperoni pizza, ok? Então, a gente vai fazer o seguinte, ó. Presta atenção. Quando eu vou começar a escala de Ré maior descendo, com as notas descendentes, eu começo com os três dedos na corda Lá. Então, eu vou ficar com esse ritmo aqui, ó. É o mesmo ritmo, agora aplicado na escala. Então, o peperoni em uma nota e a pizza em outra. O peperoni em uma nota e a pizza em outra, né? Vai ser assim. Bora ver como fica? 67. Peperoni Pizza Uma outra forma de você pensar nas colcheias é pensar que entre o tempo 1, 2, 3 e 4, você tem a letra E. Então, você conta 1, E, 2, E, 3, E, 4, E. E a colcheia, ela cai tanto no número quanto na letra E, né? Você toca ela tanto no número quanto na letra E. 1, E, 2, E, 3, E, 4, E, 1, E. Assim, você toca só nos números. 1, E, 2, E, 3, E, 4, certo? Nesse próximo exercício, a gente vai alternar semínima e colcheia, semínima e colcheia, semínima e colcheia. E você pode estar treinando junto comigo no vídeo pensando nessa mesma forma, tudo bem? Então, o vídeo vai ter sempre, começando com a semínima, vai ter essa alternância entre semínima e colcheias. Então, fica 1, E, 2, E, 3, E, 4, E, 1, E, 2, E, 3, E, 4, E, 1, E, 2, E, 3, E, 4, E, 1, E, 2, E, 3, E, 4, E. Tudo bem? Faça isso aí comigo. Agora a gente vai ver o mesmo princípio aplicando esse exercício das alternâncias entre semínima e colcheia na escala de Ré maior, a C e dente. Bora lá? 69, D major scale, up. A C e dente. 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 Tchau.